Então senta, então senta Senta aqui no banho, pra que a sentimento se tu vai sentir lá dentro Chaga pochita, vai, enfeita Chaga pochita, vai, enfeita Chaga pochita, vai, enfeita Vai, Racine Neto, você é foda, cachorro Ela é profissional, seu movimento é divino Sentando é fenomenal, só faz trabalho lindo Ela não transa, ela faz amor bilano Hipnotiza com a força de movimento É muito talento, devagar, sem sentimento Então senta, então senta Senta aqui no banho, pra que a sentimento se tu vai sentir lá dentro Chaga pochita, vai, enfeita Chaga pochita, vai, enfeita Vai, assim, minha mãe, você é foda, cachorro